Eita, meu menino! Ei, tu sabia? Se não sabia, vai ficar sabendo agora! Eita, que o programa tá bacana, hein? Qual o personagem que o nosso amigo Tirulipa fez no show do Tono 4 Curral? Pneu Becker? Pneu Becker ou Pirão Becker? Eita, Pneu Becker! Pra você que tá acompanhando a programação, se liga aí! Abre o som do porta-mala, põe a gata pra dançar! Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar! Sai da frente, rapaz! Sai da frente, rapaz! Quando o bone tá tocando, todo mundo vai atrás! Sai da frente, rapaz! Sai da frente, rapaz! Quando o bone tá tocando, todo mundo vai atrás! Abre, 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 abre! De volta aqui no Tá Na Rede, Tá Na Mídia, do lado do meu grande amigo Everson! É nóis! Nosso Tirulipa, continuando esse bate-papo gostoso! Amigão, falando aqui a respeito que o Tom levou você, fez o convite pelo seu mérito, não foi através do seu pai, certo que seu pai tava lá, era um gancho! Se não fosse, claro, se não fosse meu pai, como é que eu poderia chegar até lá, né? Eu ia ter que fazer uns testes aí e tal, papá! Com meu pai eu tava lá do lado, mas teve que fazer! Teve que fazer! Eu tava lá do lado dele, né? Eu tava do lado dele, trabalhando na produção, quando o Tom me cutucou e me trouxe! Então, quer dizer, mas aí eu tinha que dar conta do recado! Porque muita gente acha, ah, tá lá porque o pai colocou, tá lá porque... Na verdade, não foi o pai que me colocou, o pai me convidou pra trabalhar pra ele e o Tom foi que me colocou! O Tom disse, vem cá, você, eu quero você participando! E foi o Tom que me contratou e foi o Tom que disse, ó, independente do seu pai, você ter o seu talento, quero você brigando com ele aqui dentro! O pai não teve aquele incentivo direto, ele foi sempre acompanhando o seu crescimento, na música, no começo de... aos 10 anos! E pra tu ter ideia como não foi, meu pai chegou pra mim e disse assim, cara, eu não tenho nada a ver com isso, nunca nem falei com ele, se ele te chamou, vai lá e dá conta do recado! Agora é o seguinte, meu irmão, não vai fazer cagada aqui não, senão tu tá lascado na minha mão! Ele me impressionou, e eu doido, ó! Aí, bicho, eu fiz o meu, e é o que eu digo pra galera, é... Você pode chegar até um canto com ajuda, tipo, do meu pai? Eu poderia muito bem chegar lá, meu pai dizer, tá aqui, Tom, meu moleque, tá aqui, bote ele aí! Mas aí eu só ia ficar se eu tivesse talento, eu só ia ficar se eu... Porque permanecer é difícil, você entrar não é tão difícil, é difícil! Mas você entrar, todo mundo vai lá e entra pela oportunidade, entra pela oportunidade! Mas se você não tiver conteúdo, você não fica! E eu já tô há três anos, vai fazer três anos que eu tô no show do Tom! Então já deu tempo suficiente pro Tom dizer, pô, moleque, independente do pai dele, ele tem o talento dele, tá entendendo? Então, assim, é mérito meu, por ser filho dele, mas eu tenho meus méritos também, né, cara? Não posso deixar de dizer isso, porque a galera... Com certeza! Você tem que ser reconhecido por você mesmo! Com certeza! Eu briguei pra isso, eu briguei pra isso, quando eu saí do Tiririquinha, como eu te falei, eu queria ser eu! Eu queria sair da imagem do Tiririca, eu queria sair daquela coisa de imitação, eu queria mostrar que, independente de ser filho dele, eu também tenho meu próprio talento! Essa música é uma receita! É porque a Beyoncé canta inglês, vocês não entendem! Mas a vovó cantava em português, ensinando você a fazer um doce de leite! É mais ou menos assim, ó! A vovó ficava aqui, um caldeirão cheio de doce, uma colher de pau, e a vovó gritava assim, ó! A vovó sem de leite! 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 E mistura tudo com leite! Aquece fogo médio! E hoje você trabalha com quantos personagens? Porque hoje você tem seu show à parte! É, tem o meu show! Aí, lá no Tom, o bom lado do Tom, é que ele me contratou como um ator humorístico! Foi o que ele disse, eu quero você aqui, fazendo vários personagens! E é ele que dita os personagens que você vai fazer! Aí o Tom chega pra gente e diz, cara, tem um personagem aí que eu quero que tu faça! É o fulano de tal! Dá uma estudada nele aí, aí eu estudo, bolo e... E como é feito lá o roteiro, ficam todos os humoristas no mesmo canto, passando o texto... O programa é gravado o dia todo ou é gravado por partes lá? Tem os redatores, né? Tem os redatores, o pessoal que escreve pro programa, mas tudo passa pelo Tom! Os caras escrevem, passa na mesa dele, ele olha, isso eu gostei, isso eu não gostei, isso eu quero, isso eu não quero... É assim, a assinatura final é dele! Pra sair pro ar, tem que passar por aí, tudo! Em edição, ele tem que assistir primeiro, é impressionante, o Tom é um cara que ele sabe, ele manja o time do humor, por isso que dá certo! Você hoje como humorista é bastante novo, assim, eu acho que é o mais novo hoje no mercado, assim... Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante, porque quem deu o gancho pra Tom Cavalcante, entre atos, foi o Chico! Já o Renato Aragão, ele não usa muito o Nordeste, os nordestinos, o humor nordestino como gancho, como apoio... Já o Chico, não! Vários passaram por lá, né? E como é que você vê esses grandes nomes do humor, como o Renato, como o Chico e como o Tom Cavalcante? Você hoje pretende fazer um programa, ter uma projeção e fazer, usar como escola o que Deus lhe ensinou? Com certeza, cara, é os ícones do humor, né? Eu cresci vendo Trapalhões, os Trapalhões pra mim eram uma loucura, e passei a ver o Chico Anísio, o Tom foi o que eu passei mais a conviver, a ver, a curtir o trabalho dos personagens que ele fazia e que ele faz. E o meu pai, que foi o próprio... Meu pai é meu super-herói, né? Eu costumo dizer assim, o Tiririca, todo mundo tem o super-homem, tem o Batman, eu tenho o Tiririca. O Tiririca era o meu desenho animado ali, era o meu personagem do desenho animado, que eu me inspirava no Tiririca, entendeu? Que me inspiro até hoje, o pai é o Tiririca. Só que aí, após quando o Tom me contratou, eu comecei a estudar todo mundo. Comecei a ver o que os humoristas grandes fizeram por nós, pelo país, pelo humor, e eu comecei a estudar um pouco de cada um. Comecei a ver, porra, o Tom tem facilidade nisso aqui, meu pai tem facilidade do circo, o Renato tem a cara do palhaço e tal. Eu comecei a pegar algumas coisas, sabe? O Chico, cada fala, cada personagem é uma fala diferente, cada jeito é um jeito diferente. E a gente vai aprendendo. E com o Tom mesmo lá dentro, eu tô do lado dele, ele faz um personagem, eu vejo, eu digo, caramba, a sacada do cara. Sabe, a gente tira proveito disso aí. Então você é um cara que gosta de analisar, gosta de prestar atenção no trabalho. E daí surgiram outros personagens seus, né? Aí surgiram, aí veio, veio, eu fiz, no Tom eu fiz o Telbeck, aí fiz a Mulher Melancia, fiz o André Segat, aí fiz a Bete a Feia, né? Que eu fazia a Bete a Feia. Aí fiz agora, tô fazendo agora a Xuxeli no Infeliz, que é muito bacana, que é um ex-Paquita, que o Infeliz tá no ar. É um ex-Paquita, que já fez filme pornô, que ela esconde esse passado negro dela e agora ela quer ser uma empresária de sucesso. Ela quer ser uma grande empresária do mundo business e ela tá em busca de ganhar o Infeliz, esse Infeliz agora que tá sendo lançado aí. E entre outros personagens, muitos personagens que o Tom coloca, o Duboff de Elite, o Zoyão, o Ever Alves, que é o garçom do bar, que é o garçom meio doido. Ele gosta de aproveitar talentos, né? É, bicho. O Tom tá fazendo o que o Chico fez pra ele, mas melhorado, porque a oportunidade que o Tom tá dando é brincadeira. O Tom pega qualquer um e diz, bicho, tá aí, ó, é teu, vai lá. Os que rendem, ele segura. Os que não rendem, ele, muito obrigado e tal, mas ele dá a oportunidade. Ele deixa o cara mostrar. Esse festival de piadas aí, teve sete, se eu não me engano, já. Quantas pessoas, quantos humoristas estão aí por causa dele? Sabe, o próprio Amadeu. O Amadeu foi um que, foi o Tom que descobriu, sabe? Outros aí, milhões de humoristas cearenses aí que saíram do Festival de Humor e hoje sobrevivem do humor, sustentam sua família através do humor, graças ao Antônio Cavalcante. Agora só um minutinho e pra você que tá em casa, você vai ficar sabendo no próximo bloco um pouquinho mais da história do meu amigo Tiro Lipo, depois dessa grande trajetória. Daqui a pouco eu tô de volta, TV Metrópole, canal 26, a sua TV com atitude. Se liga aí! Se liga aí! Ei, tu sabia? Se não sabia, vai ficar sabendo agora, meu menino. Espia só! Qual o nome do personagem que Tiro Lipo fazia no Miss Catiroba? Eita, personagem arrumado! Olha aí! Mulher rapadura? Mulher cocada? Ou mulher caldo de cana? Eita, que a resposta vem aí daquele jeito! Daqui a pouco eu venho trazendo, hein? Se liga aí!